Vamos lá, pessoal. Boa noite. Eu estou muito feliz, pessoal, porque nesse final de semana nós vamos fazer mais uma motocicleta em apoio ao presidente Bolsonaro. E vai ser aqui em Niterói. E nós estamos divulgando essa motocicleta já há alguns dias. Uma motocicleta que foi protocolada já há algum tempo e promete ser uma grande festa. Muita gente vindo comentar comigo, muita gente vindo falar que vai participar dessa grande festa que vamos fazer aqui na nossa cidade, em Niterói, que é uma cidade que tem demonstrado um grande apoio ao presidente Bolsonaro em todas as manifestações que nós fazemos, em todos os atos que nós fazemos, mostrando o apoio ao governo Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro. E nesse final de semana, no domingo, nós vamos realizar essa grande motocicleta com a presença de vários deputados, deputados estaduais, do nosso deputado Daniel Silveira, vai estar presente conosco. E ela vai iniciar na Câmara Municipal de Niterói, que é na Avenida Amaral Peixoto. Quem não conhece, é só colocar no Waze, vai saber chegar, é fácil de chegar. E vamos sair a partir de 9h22, 8h22 é a concentração. 9h22 a gente vai sair com um trajeto que vai pelo centro de Niterói, pelo Graguatá, Praia de Caraí, passando por São Francisco, Charitas e depois na região oceânica. Vai ser um dia de muita festa, vai ser um dia de celebrar, de apoiar o presidente Bolsonaro, que já demonstrou grande força no domingo passado, naquele ato em que lançou a sua pré-candidatura. E esperamos contar com muitas pessoas. Inclusive a Jovem Pan News entrou em contato comigo, vai estar presente, vai cobrir esse grande evento. E muitas pessoas têm me perguntado, Jordi, eu não tenho moto, eu posso participar? Pode, claro que pode. Quem não tiver moto, vá de carro. Nós vamos organizar tudo de uma forma que as motos fiquem no início e ao final venham os carros. Porque o nosso propósito é expressar o apoio ao presidente Bolsonaro. E aí me perguntam, mas por que então uma motocicleta? Porque o presidente Bolsonaro tem feito várias motocicletas. Várias motocicletas pelo Brasil. E a adesão tem sido fantástica. A adesão tem sido avassaladora pelo Brasil. E por isso que nós vamos fazer uma motocicleta. Mas nada impede que aqueles que queiram ir de carro possam participar nesse grande ato cívico. Um ato patriótico em apoio ao governo Bolsonaro. Aí muitas pessoas também têm me questionado, Jordi, mas tem um outro ato, um outro ato programado para o mesmo dia em Niterói. Olha, pessoal, eu digo para vocês, eu tinha protocolado um ato no dia 31 de outubro em Niterói, um ato que seria uma manifestação como outras que nós fazemos na Praia de Caraí. E nós abrimos mão de fazer esse ato para fazer uma motocicleta. Por quê? O presidente Bolsonaro tem feito motocicletas. Isso expressa um grande apoio popular nessas motocicletas. Fazer um outro ato no mesmo dia, numa cidade como Niterói, divide. Não é algo sensato a se fazer. Não é hora de vaidades. Não é hora de... A motocicleta não é do Carlos Jordi, não é do Daniel Silveira, não é do deputado Salema que vai estar presente, do deputado Paul Bell que vai estar presente também, de outras figuras públicas que vão estar conosco. Esse ato, essa motocicleta, é em apoio ao presidente Bolsonaro. E uma cidade como Niterói, que é uma cidade de médio porte, ter dois eventos no mesmo dia não é sensato. Não é legal. Porque divide. Não queremos divisão. Nós queremos ter um único ato em apoio ao presidente Bolsonaro. E esse único ato será um ato gigante. Um ato que vai mostrar que Niterói está em peso com o presidente Bolsonaro. E não só Niterói. Pessoas de municípios ao redor de Niterói, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí, e capital, na capital do Rio de Janeiro, podem participar junto conosco e mostrar um grande ato em apoio ao presidente Bolsonaro. Um presidente que respeita a Deus, respeita a família, respeita a liberdade. É isso que nós queremos. E também a pátria, obviamente. É isso que nós queremos. Fazer um grande ato, um único ato, para mostrar uma grande adesão em apoio ao presidente Bolsonaro. Outros atos nós podemos fazer a qualquer momento. Semana que vem podemos fazer mais um ato, talvez na Praia de Caraí, mas não é legal fazer dois atos na mesma cidade, uma cidade que é uma cidade de médio porte, e que dividiria, que faria com que os dois atos poderiam estar esvaziados. Então, eu peço a vocês que estejam no ato que vai ocorrer a partir da Câmara Municipal de Niterói, que é a motossiata. Uma motossiata que vai contar com vários deputados federais, vários deputados estaduais, e com pessoas de diversos municípios, não só da população niteroense. E eu peço àqueles que queiram fazer outros atos, para aderir à nossa motossiata. Porque não é minha essa motossiata, como eu disse, não é a motossiata do Daniel Silveira, não é a motossiata do deputado Salema, do deputado Pobel, do deputado Rodrigo Mourinho também, que vai estar presente conosco. É a motossiata do presidente Bolsonaro, em apoio ao presidente Bolsonaro. A motossiata dos apoiadores do presidente Bolsonaro. Por isso que eu peço a todos vocês que estejam conosco, às 8h22, na Amaral Peixoto, em frente à Câmara Municipal de Niterói. Vamos sair de lá às 9h22, fazer uma grande festa, parando Niterói. E não somente motos, também carros, para que a gente possa parar Niterói, literalmente, expressando todo o nosso amor ao povo brasileiro, todo o nosso patriotismo, todo o nosso amor à bandeira do Brasil, que tem sido tão vilipendiada pela esquerda ultimamente. E é isso que nós queremos com esse ato, que eu tenho certeza que vai ter uma adesão imensa nesse domingo. Tá bom, pessoal? Conto com vocês para esse grande ato, no dia 31 de julho, domingo, às 8h22, na Câmara Municipal de Niterói, rodando toda a nossa cidade. Valeu? Forte abraço. Fiquem com Deus.